Ora, muito boa tarde, reportagens do Brasílio, a acompanhar o rancho folclórico e etnográfico de casais de revelhos aberantes ao 22º Festival de Folclore no Largo da Graça, em Lisboa, neste dia 18 de setembro de 2022. Usos e costumes em Lisboa, segundo diz o repertório. E então eu vou aqui deixar as dicas para este evento neste dia 18. Aqui no Largo da Graça, às 15h terá início o desfile dos ranchos, às 15h30 a sessão solene de abertura, às 16h a atuação dos grupos folclórico aqui presentes neste evento. Então é, o primeiro grupo a atuar será o grupo etnográfico de amendoeiras em Flor, Castro Marim, Algarve. O segundo rancho a atuar será o rancho regional de São Salvador da Folgosa, Maia, Douro Litoral Norte. O terceiro será, então, o rancho folclórico do qual eu venho a representar, rancho folclórico de ternográfico de casais de revelhos aberantes, Alto Ribatejo. Seguidamente, o rancho folclórico do bairro de Santarém, Grainho de Fontainha, Santarém, Ribatejo. E no final, o rancho anfitrião que organizou este evento, o rancho folclórico da Ribeira de Salavisa, Arganil, Beira Litoral, Serra. Portanto, com sede em Lisboa. De maneiras que os festejos começam às 15h e o reportário do Virgílio vai estar presente a acompanhar todo este evento. Entretanto, já está aqui uma moldura humana muito bem composta, aqui nesta praça, onde os ranchos irão atuar. Muita gente vai assistir a este festival. E vamos então aguardar que os ranchos que vão sair do Largo dos Bombeiros irão circundar aqui esta praça, irão circundar esta praça e entrarão aqui, segundo o Sr. Presidente me disse, o Sr. Presidente da Junta de São Vicente, aqui da Graça, disse que devem entrar, não vão interromper a estrada, deve haver dificuldades com a Polícia de Associação Pública, não vão interromper a estrada, as pessoas, o desfile passará numa passadeira lá existente, bem ao fundo e entrarão aqui, por este Largo, entrarão aqui por esta praça, onde já muita gente espera que isto aconteça. Entretanto, já que há figuras muito relevantes aqui do rancho que eu penso que seja aqui de Salavisa, e, portanto, o desfile vem aqui para esta praça e vai entrar aqui neste palanco, onde depois, mais tarde, irão atuar cerca das 16 horas. Portanto, às 15h o desfile, às 15h as lembranças e as coisas de boas-vindas, e às 16h, então, será a atuação do rancho folclórico. Então, até já, é o primeiro direto dos reportagens do Brasílio, na pessoa do Brasílio Loureiro, repórter amador, aqui a acompanhar o rancho folclórico tecnográfico de Casais de Rebílhos Orantes. Vamos aguardar, então, que os ranchos comecem a desfilar e que façam o desfile por aqui. Até já!